Agradecer à senadora pela sua interveniência junto ao Ministério da Justiça na destinação de viaturas da Força Nacional, que eram usadas pela Força Nacional, armamentos e munições, que isso vai trazer um reforço operacional aqui para a Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos, a Defurge, dirigida pela doutora Aline, e que vai dar uma mobilidade maior aos nossos policiais e condições de segurança melhor a partir da utilização desses armamentos e também da possibilidade de treinamento com as munições. Gostaria de agradecer à senadora, porque sempre se mostrou disponível a todos nós, ressaltando o nosso trabalho. Nós nos sentimos muito lisonjeados, porque, como já foi dito, é a primeira vez que uma senadora do Estado aqui em Mato Grosso do Sul proporciona esse tipo de ação para nós. O Mato Grosso do Sul tem uma diferença da maioria dos outros estados, que é a nossa fronteira, uma fronteira seca enorme, e 60% das drogas, 40% das armas que entram no Brasil entram pelo Mato Grosso do Sul. Então a preocupação tem que ser redobrada. Eu tenho trabalhado muito junto ao ministro Sérgio Moro para que dê esse olhar para o Mato Grosso do Sul. E eu tenho trabalhado muito pela valorização de todas as pessoas da segurança pública. E a Polícia Civil, o aporte financeiro é menor, o efetivo é menor e deságua tudo aqui. O pessoal da doutora Aline foi tirando o dinheiro do bolso, eles foram até Brasília para buscar tudo isso aqui lá em Brasília. Então isso me dá muito orgulho, eu sei que são pessoas que trabalham independente de tudo, tem amor no que faz, responsabilidade, seriedade. Então eu faço questão de ajudar.